Tudo é mentira Se eu for a lua, juro que eu não vou voltar Porque lá com São Jorge, lá na lua eu vou morar Se eu for a lua, juro que eu não vou voltar Porque lá com São Jorge, lá na lua eu vou morar Mas não tem jegue na lua não, rapaz, é um cavalo Mas eu vou ter um jegue, porque eu tô matando jegue demais, então Tudo é mentira e eu não posso acreditar Esses caboclo que na lua sempre vão Não traz nada pra na terra amostrar Tuveram pedra e uma areia muito fina pra na terra somiar E carregaram até o jegue de São Jorge Porque dele na Bahia vão até fazer jabá Se eu for a lua, juro que eu não vou voltar Porque lá com São Jorge, lá na lua eu vou morar Se eu for a lua, juro que eu não vou voltar Porque lá com São Jorge, lá na lua eu vou morar Tudo é mentira e eu não posso acreditar Esses caboclo que na lua sempre vão Não traz nada pra na terra amostrar Tuveram pedra e uma areia muito fina pra na terra somiar E carregaram até o jegue de São Jorge Porque dele na Bahia vão até fazer jabá Se eu for a lua, juro que eu não vou voltar Porque lá com São Jorge, lá na lua eu vou morar Se eu for a lua, juro que eu não vou voltar Porque lá com São Jorge, lá na lua eu vou morar Mas não tem jegue na lua não, rapaz É um cavalo, mas eu vou ter o jegue Porque tão matando jegue demais, então Ai que saudade que eu sinto da Bahia Qualquer dia eu volto lá visitar minha Bahia Ai que saudade que eu sinto da Bahia Qualquer dia eu volto lá visitar minha Bahia Sinto saudade do meu pai, da minha mãe E também sinto saudade de todos meus irmãos Ai que saudade da Bahia Essa saudade maltratar meu coração Meu endereço eu vou deixar esclarecido Eu nasci na Guarmeleira Me criei na Laje Grande Perto de Jaguarari Meu endereço eu vou deixar esclarecido Eu nasci na Guarmeleira Me criei na Laje Grande Perto de Jaguarari Ai que saudade que eu sinto da Bahia Qualquer dia eu volto lá visitar minha Bahia Ai que saudade que eu sinto da Bahia Qualquer dia eu volto lá visitar minha Bahia Sinto saudade do meu pai, da minha mãe E também sinto saudade de todos meus irmãos Ai que saudade da Bahia Essa saudade maltratar meu coração Meu endereço eu vou deixar esclarecido Eu nasci na Guarmeleira Me criei na Laje Grande Perto de Jaguarari Meu endereço eu vou deixar esclarecido Eu nasci na Guarmeleira Me criei na Laje Grande Perto de Jaguarari Música 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 Sou vaqueiro sertanejo Eu jogo a cor de laço O que não me falta é mulher no meu pedaço O vaqueiro sertanejo Eu jogo a cor de laço O que não me falta é mulher no meu pedaço Nosci pra ser vaqueiro Viste pene de givão Ser sempre uma mulher Pra alegrar meu coração Ei ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Como é boa essa vida de peão Por vaqueiro, certo meeti Eu jogo a cor de laço O que não me falta é mulher no meu pedaço O vaqueiro sertanejo Eu jogo a cor de laço O que não me falta é mulher no meu pedaço Sou vaqueiro, sertanejo, jogo a corda e laço O que não me falta é mulher no meu pedaço Sou vaqueiro, sertanejo, jogo a corda e laço O que não me falta é mulher no meu pedaço Nasci pra ser vaqueiro, viste pene de gibão Ter sempre uma mulher, alegra meu coração Ei, 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 como é boa essa vida de peão Ei, 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 como é boa essa vida de peão Sou vaqueiro, sertanejo, jogo a corda e laço O que não me falta é mulher no meu pedaço Sou vaqueiro, sertanejo, jogo a corda e laço O que não me falta é mulher no meu pedaço O homem velho que casa com mulher nova Ele tá querendo me mexer na cabeça Quando ele quer sair ela não quer Quando ela quer eu não quer E é daí que já vem a confusão Um certo dia ela diz que vai sair com a vizinha Deite e durma se quiser Deite e durma se quiser Na cama sozinha que eu vou sair com a vizinha Deite e durma se quiser Deite e durma se quiser Na cama sozinha que eu vou sair com a vizinha Ei, ô minha filha, que hora você volta hein Ah, eu sei a hora que eu saio, a hora que eu volto ó Só Deus sabe, se quiser pode dormir sozinho mesmo viu O homem velho que casa com mulher nova Ele tá querendo me mexer na cabeça Quando ele quer sair ela não quer Quando ela quer eu não quer E é daí que já vem a confusão Um certo dia ela diz que vai sair com a vizinha Deite e durma se quiser Deite e durma se quiser Na cama sozinha que eu vou sair com a vizinha Deite e durma se quiser Deite e durma se quiser Na cama sozinha que eu vou sair com a vizinha O homem velho que casa com mulher nova Ele tá querendo nem mexer na cabeça Quando ele quer sair ela não quer Quando ela quer ele não quer E é daí que já vem a confusão Um certo dia ela diz que vai sair com a vizinha Deite e durma se quiser Deite e durma se quiser Na cama sozinho que eu vou sair com a vizinha Deite e durma se quiser Deite e durma se quiser Na cama sozinho que eu vou sair com a vizinha Ei, ô minha filha, que hora você volta hein? Ah, eu sei a hora que eu saio, a hora que eu volto ó Só Deus sabe, se quiser pode dormir sozinho mesmo viu? A menina nova mexe com meu coração Ela sobe e abaixa a minha pressão Se ela briga comigo olha a pressão baixa Se ela faz carinho olha a pressão sobe Se ela briga comigo olha a pressão baixa Se ela faz carinho olha a pressão sobe Menina nova é assim Menina nova é assim Ela mexe com meu coração Ela sobe e abaixa a minha pressão Ela mexe com meu coração Ela sobe e abaixa a minha pressão Se ela briga comigo olha a pressão baixa Se ela faz carinho olha a pressão sobe Se ela briga comigo olha a pressão sobe Menina nova é assim Menina nova é assim Ela mexe com meu coração Ela sobe e abaixa a minha pressão Ela mexe com meu coração Ela sobe e abaixa a minha pressão Menina nova é assim Menina nova mexe com meu coração Ela sobe e abaixa a minha pressão Se ela briga comigo olha a pressão baixa Se ela faz carinho olha a pressão sobe Se ela briga comigo olha a pressão baixa Se ela faz carinho olha a pressão sobe Menina nova é assim Menina nova é assim Ela mexe com meu coração Ela sobe e abaixa a minha pressão Ela mexe com meu coração Ela sobe e abaixa a minha pressão Se ela briga comigo olha a pressão baixa Se ela faz carinho, olha a pressão, sobe Se ela briga comigo, olha a pressão, baixa Se ela faz carinho, olha a pressão, sobe Menina nova é assim, menina nova é assim Ela mexe com meu coração, ela sobe e abaixa a minha pressão Ela mexe com meu coração, ela sobe e abaixa a minha pressão Se ela faz carinho, olha a pressão Meu coração tá que tá, tá batendo acelerado Apaixonado por uma festa de gado Tem um cavalariado Tem um cavalariado Com uma selinha nova pra ser inaugurado Em uma festa de gado Meu coração tá que tá, tá batendo acelerado Apaixonado por uma festa de gado Meu coração tá que tá, tá batendo acelerado Apaixonado por uma festa de gado Tem um cavalariado Tem um cavalariado Com uma selinha nova pra ser inaugurado Em uma festa de gado Meu coração tá que tá, tá batendo acelerado Apaixonado por uma festa de gado Tem um cavalariado Tem um cavalariado Tem um cavalariado Com uma selinha nova pra ser inaugurado Em uma festa de gado Meu coração tá que tá, tá batendo acelerado Apaixonado por uma festa de gado Meu coração tá que tá, tá batendo acelerado Meu coração tá que tá, tá batendo acelerado Apaixonado por uma festa de gado Meu coração tá que tá, tá batendo acelerado Tem um cavalariado Tem um cavalariado Tem um cavalariado Com uma selinha nova pra ser inaugurado Em uma festa de gado A CIDADE NO BRASIL As flores do jardim da sua casa já murcharam Só de tanto esperar por mim Mas qualquer dia vou voltar Quero saber se essas flores ainda vão enverdecerem Quando o mil vem chegar Ficarei tão satisfeito em saber Que até as flores gostarão de mim Ficarei tão satisfeito em saber Que até as flores gostarão de mim As flores do jardim da sua casa já murcharam Só de tanto esperar por mim Mas qualquer dia vou voltar Quero saber se essas flores ainda vão enverdecerem Quando o mil vem chegar Ficarei tão satisfeito em saber Que até as flores gostarão de mim Ficarei tão satisfeito em saber Que até as flores gostarão de mim Ficarei tão satisfeito em saber Que até as flores gostarão de mim Ficarei tão satisfeito em saber Não importa o que você foi no passado O que me importa é o que vai ser daqui pra frente Se no passado você foi mulher perdida Hoje na vida você se encontrou Que vai viver comigo Que vai viver comigo Pra nós dois fazer amor E aqueles que falaram de você Eles que cortem a língua com os dentes É pra poder não falar mais daqui pra frente Se no passado você foi mulher perdida Hoje na vida você se encontrou Que vai viver comigo Pra nós dois fazer amor E aqueles que falaram de você Eles que cortem a língua com os dentes Que é pra poder não falar mais daqui pra frente Não importa o que você foi no passado O que me importa é o que vai ser daqui pra frente Se no passado você foi mulher perdida Se no passado você foi mulher perdida Hoje na vida você se encontrou Que vai viver comigo Pra nós dois fazer amor E aqueles que falaram de você Eles que cortem a língua com os dentes É pra poder não falar mais daqui pra frente Se no passado você foi mulher perdida Hoje na vida você se encontrou Hoje na vida você se encontrou Que vai viver comigo Pra nós dois fazer amor E aqueles que falaram de você Eles que cortem a língua com os dentes Que é pra poder não falar mais daqui pra frente Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Pedindo pra que eu aceite de novo o seu amor, querido eu falo que eu não sou tão desprezado, para amar um coração que por outro foi amado. Por Deus eu peço que me faça um favor, volte e vá buscar seu novo amor, aonde você deixou. Volte e vá buscar seu novo amor, aonde você deixou. Querida, o seu primeiro amor foi eu. Eu não sei por que motivo você me abandonou e com outro se mandou. Hoje volta triste e arrependida, pedindo pra que eu aceite de novo o seu amor. Querido eu falo que eu não sou tão desprezado, para amar um coração que por outro foi amado. Por Deus eu peço que me faça um favor, volte e vá buscar seu novo amor, aonde você deixou. Volte e vá buscar seu novo amor, aonde você deixou. Tchau, tchau. 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 Tem tanta coisa pro político preocupar, eles vão se preocupar com a nossa tradição. Tem festa de vaquejada e corrida de morão. Tem gente de todo canto, vem mulher de todo lado. Só pra ver a vaqueira ama correndo atrás do gado Quando o vaqueiro derruba o boi na pista A mulherada se agita e grita da arquivancada Que vaqueiro bom de pista Ei, ei, vaqueiro bom Ei, ei, que vaqueiro bom de pista Ei, ei, vaqueiro bom Ei, ei, que vaqueiro bom de pista Tem tanta coisa pra o político preocupar Eles vão se preocupar com a nossa tradição É festa de vaquejada e corrida de morão Vem gente de todo canto, vem mulher de todo lado Só pra ver a vaqueira ama correndo atrás do gado Quando o vaqueiro derruba o boi na pista A mulherada se agita e grita da arquivancada Que vaqueiro bom de pista Ei, ei, vaqueiro bom Ei, ei, que vaqueiro bom de pista Ei, ei, vaqueiro bom Ei, ei, que vaqueiro bom de pista Quando a chuva cai no nosso sertão Alegra todos os corações A gente ouve do alto da Braúma Gritando os pavão Parece falando que tá caindo a chuva no chão E os passarinho pequeno Canto fazendo seresta Parece fazendo festa em cada pingo de chuva que cai Parece fazendo festa em cada pingo de chuva que cai Parece fazendo festa em cada pingo de chuva que cai Quando a chuva cai no nosso sertão Alegra todos os corações A gente ouve do alto da Braúma Gritando os pavão Parece falando que tá caindo a chuva no chão E os passarinho pequeno Canto fazendo seresta Parece fazendo festa em cada pingo de chuva que cai Parece fazendo festa em cada pingo de chuva que cai Parece fazendo festa em cada pingo de chuva que cai Canto fazendo festa em cada pingo de chuva que cai Canto fazendo festa em cada pingo de chuva que cai